Bom, gente, voltamos de volta aqui no... Valeu, Biel, tamo junto, mano. Esse aqui é o Dying Light 2, mas esse autosave aqui do... Autosave do jogo tá uma merda, né? Eu já falei com os caras aqui... Porra, mano. Eu vou continuar a fazer as mesmas escolhas que eu fiz da outra vez. Ah, pronto. Tá tranquilo. Podia salvar, né? Depois da missão, né? Vambora. Agora falar com o Hakun. Eu ganhei uma nova arma aqui. Cadê? Esse machadão é machadão de duas mãos, será? Arma que eu ganhei aqui nem é muito boa, né? Ops. Ah, não. Foi essa aqui, né? Eu acho. Deixar essas armas aí, mano. Vambora. E aí, Ted? Ué. Ué. Ah, tá. Vírgula. Obrigado, Bianca, pelos 50 bits. Vamos, Shugad. Nossa, eu pensei que tava chovendo, mas não. É um efeito esquisito ali no mapa, velho. Oxi. Ué, o cara tá dentro do negócio ou é impressão minha, velho? Não, né? Pera aí. Não, não. Tá fora. Fazenda de abóboras. E aí, Dante? Obrigado aí pelo Exubi, mano. Tamo junto. Saudade, Gancho. Cara, o negócio que eu tô achando meio zoadinho aqui, eu tô até indo por baixo mesmo, porque os telhados estão meio distantes, né, cara? Mas tô, às vezes, achando mais rápido ir por baixo mesmo. Porque é por cima, tá ligado? Mas não sei se era o caso aqui. Vamos subir aqui e dar um pulo pro outro lado. Vamos ver se a gente consegue. Deve ser, ô, Panda. Aquele enfeitinho top. Só que não. Ó. Um local desconhecido pra lá. Ação terminal. E aí, Raccoon? Raccoon. Tamo de volta. Cara, você escala melhor que uma garota doida que eu conheci. Porra, ela era especial. Ela até queria escalar o prédio mais alto da cidade, a torre VNC. Ela era uma das suas esposas? Quase. Cabeça quente demais. Até pro meu gosto. E essa passagem até o centro? Tá. Olha, desse telhado dá pra ver claramente a base dos pacificadores. Tá aqui esse símbolo ali? Os pacificadores mandam na cidade? Eles com certeza acham que sim. É por isso que precisam de uniformes e patentes. Eles tatuam elas. Eles são obcecados com hierarquia. Mas eles não controlam a cidade. Pelo menos não toda ela. Quem controla o resto? O coronel. Os renegados. Você não encontra eles aqui. Por enquanto. Tá. E agora, mano? Então, me trouxe aqui pra ficar olhando os pacificadores? Os pacificadores são sua passagem pro centro. Eu te falei que o único jeito de chegar lá é pelos túneis do metrô. Eu vou entrar e chamar a atenção deles pra longe da plataforma. Aí você entra na estação de serviço do metrô. Tem uma eclusa de ar. A gente vai passar juntos até o Central Loop. Não podemos só pedir pra que me deixem passar? Sem chance. Agora, cada rosto novo que vem pertence ao suspeito de matar o comandante deles. Eles me conhecem. Eu negocio com eles às vezes. Eu entrego lâmpadas pras garotas ou itens das zonas escuras. Deve ter alguns infectados lá. Mas nada que um peregrino não dê conta. Avisa quando chegar na estação principal. Agora é melhor você dormir. Você vai mais tarde à noite. Quando tiver menos infectados nos túneis. Vai dar merda, hein? Vai dar bosta, velho. Ai, ai, ai. Sem essas missãozinhas pra ir à noite aí, cara. Acho que agora vai vir a primeira morte, hein? Oxe, eu ganhei duas... Mal saiu aqui, tá ligado? Tem uma criatura que eu nunca tinha visto. Como ela é? Não, não é muito grande não. Mas é bem rápida. Provavelmente um fugitivo. Você pode encontrar coisas interessantes com eles. Mas pegar um exige boas habilidades de caça. Agora não é melhor hora pra isso, Wayne. Vai pros túneis. Ih, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá. Não tem menos infectados, mas os que tem também, né? Não dá pra eu pular daqui, né? Não, meu Deus. Ai, quase deu bosta. Ah, nem fudendo, nem fudendo. Ai, ai, ai. Por isso que eu ganhei gasol. Ai, ai. Tá trancado o bagulho. Puta que pariu, gente. Nossa, não dá pra eu subir aqui. Nossa, nem ferrando. Cara, se eu tacar isso aqui, vai dar bosta, hein? É, eu tenho cinco minutos pra eu ficar no escuro sem me transformar, cara. E se eu só jogar o negócio aqui? Distrair ele, será? Deixa eu testar. Acho que deu certo, hein? Ah, eles me viram. Ué, são ceguinho. Porra, acho que eu vou ter que matar mesmo, hein, gente. Até porque eu não tenho muito tempo. Droga, não vai dar tempo. Morre, capeta. Beleza, 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 beleza. Show, show, show. Foi, foi, foi. Já era, né? Vambora. Mano, muito fácil. Ó. É, eu achei que ia atrair mais bicho cabuloso com barulho, mas até que não foi, não. Eu tô preocupado que eu tenho dois minutos ali, cara. Será que eu tinha que ter ido na luz lá, zerar o contador? Acho que vai dar tempo, mano. Vai dar pra eu explorar muito, né? Se acaba o tempo ali, a gente se transforma, velho. Mas se a gente for pra luz, você carrega ali de boa, tá ligado? Vixe, Maria. Imunidade baixa. Ah, tem o cogumelinho. Cadê? Cadê o cogumelinho que eu tinha aqui? Ih, rapaz. Pera aí. Não, tem aqui cogumelo, então serve pra isso. Recupera a quantidade considerável. Ah, tem, tem, tem o cogumelo, tem... Bastante coisa. Ah, não, é o... É o dois, aqui, ó. Vamos ver quanto que recupera. Ah, vai subindo durante 35 segundos, né? E o outro recupera uma quantidade, então. Tá, ok. Ah, e tem aqui, ó. Ah, eles vêm mesmo, velho. Achei que era tudo cego isso aqui, mano. Ah, quer saber, mano? Vou passar logo aqui. Eu tô no túnel. Tá, agora toma cuidado com os infectados. Deve ter alguns ou algumas dúzias. Já tô na base dos pacificadores. Eu vou jogar um fogo UV através da ventilação e você vai ver como chegar à estação principal. Tá, tá. Deja-vu. Olha, King safada. Ué, eu come de volta. Ué, eu comido de volta aí, mano. Ué. Aquele lá não é ceguinho, não. Droga. Ai, caralho. Eu sei que eu não tenho muito tempo, mas um pauzinho assim... Chamando atenção é foda, né, velho? É coisa pra vender, né? Coisa pra vender. Ué. De um jeito, não é pra cá, né? Eu não sei. Ali onde tava indicando o lugar tinha... Ah, não. É aqui mesmo? Contentor de inibidor detectado. Ih. Cara, esses cogumelinhos aqui são meio paia, né? Caralho. Agora tem um bagulho perto aqui. Eu vou ter que pegar, né, velho? Inibidor, tá ligado? Vem logo aqui, velho, vai. Ai, não é aqui, velho. Tá a 40 metros. Ué? Não mexe o negócio ali, mano? Não mexe o negócio ali, mano? Tem que segurar, mano? Pra matar. Eu tô ficando mais distante, velho. Acho que ele não tá nessa sala aqui, né? Nesse corredor, sei lá. Não mexe o negócio ali. Caralho, é um minuto só, velho. Tá pra lá? Cadê o bagulho lá da distância? Difícil, velho. Ih, rapaz. Ih, caralho. Ih, rapaz. Deu bosta, gente. Deu bosta. Pô, só porque eu tava roubando ali, velho. Cara, o bagulho sumiu, velho. Negócio pra encontrar o inibidor. A distância, tá ligado? Pô, mas acho que agora não é uma boa hora também, né, velho? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Caraca, o bicho tá grudado na caixa aqui, mano. Opa, calma, calma. Ih, rapaz. Tá tranquilo, gente. Ai, ai. Quem que tá lendo o Radimeno aí, pô? Eu? Eu não. Eu parei lá no anime mesmo. Mas nem achei a última coisa. Ah, fodeu. Ih, rapaz. Que que é isso aí? Quem que é o Zé Gosminha? Ih, caralho. Não. Merda. Nossa, gente. Ferrou. Ué, cadê a... O bagulho da luz lá não tinha que tá de boa aqui, não? Será que eu não tenho nada pra atacar nele, velho? Triste. Cadê ele? Cadê ele? Ah, pelo menos pega a coisa... Não tem coisa pra, tipo, criar alguns parâmetros especial. Será que é dele? Ai, ai, ai. Eita! Cacatinho! Ah, valeu, Cacatinho. Tamo junto, velho. É nóis. Obrigado aí pelo apoio. Tanto tempo, né? Vinte meses é tempo demais, né, velho? Preso no limbo. Aqui tá safe, aqui tá safe. Não tava querendo ir, tá ligado? Tchau. Caixa pra gabunga. Nossa, mora, velho. Nossa, eu pensei que eu tinha uns me preso ali. Cinco maços. Pensa aí e eu volto daqui a pouco. Tem nada aqui, velho de bom. Tô na plataforma. Memento Mori. Abre a câmera de bagulho. Vou pra lá num segundo. Não, não, não. Ih, rapaz. É, acho que fodeu. Acho que fodeu, gente. De onde ele veio? Ele tava vagando pelos túneis. Maldita ralé do bazar. Tá mais pra um espião dos renegados. Não parece um renegado. É, fodeu. E aí, Little Haze? Vai rolar a The Ring ao vivo, hein, mano. Acompanha com nós. Ele acordou. O que tava fazendo na nossa base? Só tô tentando chegar no centro da cidade. No centro? O túnel vai ficar fechado até vocês entregarem os assassinos do Lucas. Escória do bazar. Como é possível que nenhum de vocês tenha visto nada, ouvido nada e conseguirão esquecer que foram banidos da passagem? Acho que vamos começar a punir vocês com umas mãos decepadas. Isso vai organizar a memória de vocês. O que estavam fazendo quatro dias atrás? Eu sou um peregrino. Há quatro dias eu tava a centenas de quilômetros daqui. Chega, Anderson. Precisamos da verdade. E você não vai conseguir com coerção. Mas o comandante Lucas sempre dizia... O Lucas tá morto e agora eu tô no comando. Vocês leram os relatórios. Um peregrino apareceu no bazar recentemente. Parece que ele não tá mentindo. Saia, sargento. Eu quero falar com ele sozinho. De onde você veio? Rio Crossdale. São mais de mil e quinhentos quilômetros daqui. Na verdade, mais de dois mil. As pontes da autoestrada caíram. Não tem mais caminhos diretos. E você conseguiu chegar tão longe. Impressionante. Como é que tá lá fora hoje em dia? Caralho, aquilo ali é um set na testa dele. Fez propósito. Ó. Porque... Porque você acha que eu matei alguém? Vou ver aqui. Quando foi a última vez que saiu da cidade? Cerca de quinze anos atrás. Então agora tem muito menos sobreviventes. E muito mais infectados. Faz sentido. A maioria das pessoas aguenta viver nesse inferno. Porque lá fora vai ser muito pior, com certeza. Eu morava na Inglaterra com a minha esposa. Eu tinha duas irmãs. Dois irmãos. E não tenho notícias deles há dez anos. Onde eles moravam? Em Londres e nos arredores. Pelo que eu tô sabendo, Londres não existe mais. Deve ter só quatro assentamentos na ilha inteira. Que inferno. Por que alguém acharia que eu matei seu comandante? Você tentou escapar pro Central Loop quatro dias após o assassinato. Além disso, se eu fosse o Caralho, eu chamaria um estranho pra matar o Lucas. É mais limpo. Bom, eu não sei quem é esse Caralho. Vai descobrir logo mais. O Caralho mantém as duas mãos no volante. Ele é um moralista que se acha superior a todo mundo e tá colocando o bazar inteiro contra nós. E somos nós que protegemos eles. Como é lá fora dos muros da cidade? Você nunca sabe de onde o perigo vai surgir. Sempre novos territórios. E novas ameaças. E você veio aqui procurando abrigo? Eu vim porque eu tô procurando uma pessoa. E dizem que muitas pessoas sobreviveram em Villedor. Tá procurando alguém? Hum, talvez eu possa te ajudar. Mas não de graça. Tô acostumado a negociar o que você quer. Sem papo furado. Isso é bom. O túnel vai ficar fechado até eu encontrar o assassino do nosso comandante. O comandante Lucas. O corpo dele foi encontrado no bazar. Horrivelmente mutilado. As pessoas do bazar não estão cooperando. Eles são orgulhosos e leais. E se recusam a entregar qualquer um. Mas o comando perdeu a paciência. E tenho ordens vindas de cima, peregrino. Se os habitantes da velha Villedor continuarem a se revoltar. Nosso exército virá até aqui. E não sobrará nada do bazar. Prefiro evitar isso. O que precisa de mim? O Lucas tinha uma arma. Um conjunto raro de soco inglês que ele chamava de Lázaro. Esta é a pista para encontrar o assassino. Se você descobrir alguma coisa sobre o Lázaro. Informe o que descobrir. E eu certamente retribuirei o favor. Vale muito dinheiro. E não achamos a arma junto com o corpo. Acredito que alguém do bazar se apropriou dela. E por que eu trabalharia com você? Você me atacou e me acusou de assassinato sem nenhuma prova. Erro nosso. Você com certeza não é o assassino. Por que não podem investigar sozinhos? Eu mal conheço qualquer pessoa por aqui. É exatamente por isso que você pode me ajudar. Ninguém fala conosco. Para eles, nós somos invasores. E o fato de que nós limpamos as ruas de infectados e prendemos criminosos. Não importa. O que importa é que nós comemos a comida deles e bebemos a água deles. Mas você... Você é um peregrino. Tem muitas formas de você ajudar as pessoas. E você é um forasteiro. Eles podem confiar em você. Eles tentaram me matar. Olha. Nós somos a sua única chance. Pelo menos se você quiser chegar no centro. Então, você vai me ajudar? Bora. Cara. O cara bem de boa, né? Achei que os caras iam ser mó brucutu aqui. Descer a porrada mesmo. Falar, mano. Você tá errado. Não está certo. Vai desembuchando aí. Tira o porrada e bomba. E vamos dominar tudo. Mas os caras parecem ter, tipo... Né? Reconsciência das coisas, assim, né? Tipo... É... Uma outra galera é diferente do tom, né? É, os outros... A Enderson lá. Tá meio pistola. Mas esse cara aqui parece ser bem inteligente, mano. Vamos ver. Então, você vai me ajudar? Cara. Ah, vamos ver, né, mano? Não, foi um... Eu gostei desse cara aqui. Gostei, mano. Top. Aitor. Mano, vocês lembram daquele vídeo do... Aitor, né? Acho que era um cara espanhol que gostava de cantar. Gostava muito de idol. Música de anime. Aí... Ai, meu Deus. Ai, cara. Acho que é o vídeo que eu mais tenho vergonha a ler na minha vida, cara. Como que era o nome, mano? Cara, tipo assim. Foi uma... Uma rede de TV japonesa. E lá... Foi lá na casa dele, na Espanha. Aí ele começa a cantar e dançar como idol na frente do... Dos avós. Dos pais. Mano, aí você vê a cara de decepção, tá vendo? O voo caramba, mano. Participei de guerra, enfrentei aí ditadura e tudo mais pra ter um neto desse. Ó. Mano, vocês lembram desse vídeo, cara? Eu lembro que quando o chat tava querendo ser zoeirinho, eu passava isso aí, mano. Só de vingança. Mano, vocês querem que eu passe de novo aí, mano? Muito top, mano. Não sei se eu consigo achar de novo. Muito bom, mano. Deixa eu ver aqui. Posso tentar, né, mano? Aitor. O nome dele era Aitor. A gente falava Aitor. 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 Ai, mano. Pior que eu fico imaginando churrasco dançando e cantando daquele jeitinho lá, véi. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente acha esse vídeo top aí, mano. Muito bom. Se eu encontrar aquela arma, você vai me deixar passar pelo centro? Não é tão fácil assim. Viledor sofreu demais. Primeiro, foi isolada do mundo exterior devido à infecção. Depois, os muros se tornaram a nossa salvação. Mas as pessoas aqui não confiam com facilidade. Não vou abrir a passagem até pegar o assassino. Mas se você encontrar o Lázaro, eu vou levar disso. Eu sei que você pensou nisso também. Você será o primeiro a passar depois que a justiça for feita. Parece que eu não tenho escolha. Vou tentar. Procure por aí. Pergunte às pessoas. E não volte de mãos vazias. Boa sorte. Ó a Fefe aí. E aí, Fefe? Mano, nossa. Pra tu foi... Que? Pra quê? Eu fui lembrar? Mano, vamos ver rapidinho aqui, gente. Bora lá. Deixa eu ver aqui. O que era pra eu fazer, né? Você prefere correr pra casa da... Aí, Hakon. Você tá aí? Eita, hein, amigão. Que bom que tá vivo. É, eu fui capturado e interrogado. Bom, eles não te mataram. Me encontra lá fora. Vambora, mano. Vambora. Sonhei isso a noite passada. Você precisa nos ajudar, senão vai ter uma rebelião. Nos ajude com a investigação e te ajudaremos com os bandidos. Eu já te falei. Vou ter que ir por cima aqui, né? Ninguém no bazar tem nada a ver com a morte do... Então por que não autorizar umas buscas em suas casas? Na verdade, acho que eu posso ir na porta, né? Se pá. Acho que sim. Ai, ai. Ai, ai. E aí, Hakon? E aí? O que eles queriam com você? Será que eu vou ter que falar a real? É, por que você assinou? Se estivesse lá como disse que estaria... Calma, calma. Eu fiz o meu melhor. Não sabia que tinha gente no túnel. A morte do Lucas é importante. Eles amavam o filho da puta feito um pai. O Eitor não tem o carisma do Lucas. Ele vai ter problemas. Eitor? O Eitor disse que me deixaria passar pro centro. Se eu ajudar ele. Que? Ajudar ele com o que? Ele quer que eu ache a arma do Lucas. O Lázaro. Não foi encontrada na cena do crime. Ele acha que achar a arma vai ajudar a achar o assassino. O Lázaro, né? Um par de socos ingleses chiques, não é? Sei de um cara que negocia itens roubados e outras merdas que recebe de ladrões. Um receptador? Meio receptador, meio golpista. Sem talento também. Metade da cidade tá atrás dele pra cobrar dívidas. Se alguém é enviledor e é idiota o bastante pra comprar a arma de um pacificador, é ele. Qual o nome dele? Hubert Kerbatsos. Também conhecido como Ruby Meia Boca. Todos os dias ele abre a loja dele perto do moinho e espera por clientes. Deve vender bebida e erva pros pacificadores. Se quiser achar o Lázaro, fala com o Ruby. Eu vou procurar umas outras pistas. Ok. Vamos mantendo contato. Então vamos no muambeiro. Vamos achar o muambeiro safado. Cadê? Deixa eu colocar a corinha aqui de volta, né? Porque eu acho que agora eu não vou precisar dos cogumelinhos ilícitos aí, velho. Os tóxicos. Nossa, tá bom. Caralho, peraí. Vou chegar ali. Vou pular aqui. Blackpans. E agora? Errou. Cara, eu não entendo direito como faz pra... Ai, esqueci do vigor. Achei que eu tava perto do chão. Ai, caramba, velho. Parkour tá mais complicado nesse aqui, velho. Tem que aumentar esse vigorzinho aqui, senão eu tô lascado. Podia ter ido pelo cano, né? Como ele sabe que o Lázaro é um par de soco em inglês, pelo jeito é meio famoso essa arma aí, velho. É famosinha. Ah, eu não quero saber desses caras da fogueira, não. Opa, tá cantando? Que nem o Hitor? Legal. Tá em português, né? Tá legalzinho, velho. Lembra a Priscila. Era a Priscila aquela do... Cantava lá no The Witcher 3, cara? Lá é muito massa, né? Tem uns bandido ali. Tem um ruim aqui que a gente pode liberar, será? Ah, aquele lá que eu não consegui... Ih. É. Vou ser obrigado. Ah, não, pera. Esse aqui eu acho que tá diferente. Esse aqui tá diferente. Não é o mesmo, não. What the fuck? Eu não gosto de gente espreitando. Esse aqui é outro. Ainda bem que tinha um lá que você tinha ido, né? Não, não sou eu. Tô esperando o Ruby também. Entra na fila. Isso aqui. Você sabe quando ele vai chegar? Daqui a uma hora ou duas. Não dá pra saber com o velho meia boca. Mesmo assim, ele tem uma ótima cachaça. Então, vale a pena esperar. Nada a fazer a não ser esperar. Eu acho. Ué, achei que ia poder deixar eu subir ali no lugarzinho. Aí, você é o Hilbert? Quem quer saber? Um cliente. Eu quero comprar uma coisa. Ei, você é aquele forasteiro que ia ser enforcado, não é? Oi, Rubinho! Chegou um cliente especial. É aquele peregrino do bazar. Ah, peraí! Eu só quero comprar uma coisa. Então, aquele era o Ruby, não era? É, parece que ele tinha um compromisso urgente com outro cliente. Ih, rapaz. É, claro. Vou tentar subir aqui, velho. Ele tá fugindo. É a cara do Ruby. Ih, não. Tô vendo ele. O idiota tá correndo pra nordeste. É, não vou porque tem tempo, né, velho? Rubinho é foda, né? Aí, beleza, galera. Nossa, mano. Só um minuto. E olha como tá longe, cara. Ué, agora eu tô encontrando bem mais pacificador, né? Não. Quer dizer, será que vai ter escolha pra isso? Talvez, né? Ah, cara. Eu já queria tentar subir lá onde eu tava, mas... De jeito, o jogo não vai deixar, não. Pacu! Pacu! Muito rápido! Ué, como assim? Droga, não pendurou ali, velho. Tô passando o meio dos caras aqui, velho. Ué, do quê? Ah, sério, mano? Ele não tá aqui. Impossível. Eu vi ele bem aí. Esse rato deve estar se escondendo. Olha em volta. Peraí, tô vendo ele. Ele tá escalando. Tá vendo o prédio, EGS? Ele tá indo pro telhado. O que é esse aqui? O que é esse aqui? Achei que ele grudava no meio do bagulho ali, velho. É pelo visto não, né? Aí é direto no cano. Será que ele vai no cano aqui também? Vai no cano aqui também. Nossa, vai ter que ser aqui por dentro. Cara, quase morri, velho. Vai, meu filho. Ih, caralho. Aí, sobe a escada sem vigor, mano. Tá bom, né? Então, faria muito sentido ele cair da escada, né? Mas, deixa eu curar aqui antes que eu morra, né? Será que esse aqui é só... Desce o único jeito mesmo, né? Cheio de coisa pra gente escalar aqui, ó. O que você acha que é? Cara, psupar o vigor, né, velho? Mas ele deve estar nesse telhado ainda. Acha ele. Hubert, eu só quero conversar. Cubinho. Olha o vagabundo, velho. Me deixe em paz. Eu não fiz nada. Hum. Não me machuque. Eu não sei de nada. Sobre o quê? Eu não te perguntei nada ainda. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu juro. Eu soube que você é um receptador. Receptador? Sem essa. Revendedor, talvez. Eu tô atrás do Lázaro. Era do Lucas, o antigo comandante dos pacificadores. E nem tenta dizer que você não sabe quem é o Lucas. Então, não vou dizer. Sabe alguma coisa sobre o Lázaro? Tá de brincadeira? Mesmo se tivessem me oferecido aqueles socos ingleses, eu teria recusado. Eu não sou idiota. Aquela arma é quente demais. Aí, ó. Geral conhece, ó. Aí, ó. Como sabe, né, né? Por que você fugiu de mim? Por que será que a cada cinco minutos vem alguém atrás de mim, cara? Beleza. Eu posso ter dado motivo para as pessoas ficarem putas, mas eu vou acertar as coisas. Em breve. Uma hora dessas. Talvez. Como sabe que o Lázaro é um par de socos ingleses? Eu não falei isso. Qual é? Todo mundo sabe sobre o amorzinho do Lucas. Ele tava sempre mostrando elas. Se achassem que eu tava com elas, eles podiam pensar que eu matei o Lucas. O que é uma mentira. Mas alguém tentou vender pra você, né? Eu te falei, eu... Tá bom, beleza. Talvez alguém tenha falado, mas eu não posso dizer. É sigilo de cliente. Para de gracinha. Me fala ou eu... O nome dela é Maya. Eu conheci ela nos cortiços na zona dos frigoríficos. Perto do antigo açougue. Mas eu não sei demais nada. Me deixe em paz. Tem vista pra umas tendas militares ou coisa do tipo? Eu consigo achar. Hácul. O Hilbert disse que alguém tentou vender o Lázaro pra ele. Você conhece uma Maya? Não. É estranho, porque eu achei que conheces todas as mulheres daqui. Tô indo pra zona dos frigoríficos. Zona dos frigoríficos? Lugar fodido. Tem umas tendas que o exército colocou em 23, quando deu meta geral. Parece que ela tá em um dos prédios com vista pra elas. Tá. Mantenha em contato, irmão. Aproveitar que tô aqui, né? Área restrita. Ah, tem que voltar à noite quando os infectados estão na rua. É, é, é. Entendi já. Entendi já. Desculpa, velho. Eu tô indo embora. Meu Deus do céu, gente. Deu muito ruim. Muito bicho. Caralho, sobe! Sobe na escada! Puta que pariu. Nossa senhora. Nossa, que perigo, velho. Que perigo. Meu amigo. Tá, mas tá marcado aqui. Ah, tá ali, ó. Tem até o íconezinho de noite, mano. Caraca, mano. Porra. Ah, agora aí, ó. Como que... Tá, dá pra pular ali. Uh! Tá, vamos lá, diretão. Já encontrar essa tal de Maia aí, gente. Tal de frigorífico. Ai, ai. Caraca, ali ia dar um ruinzinho grande, né, velho? Não vai pegar o negócio da torre? Que negócio da torre? Fala daqui do mui que eu tava? Não vou agora, não. Talvez a gente passe lá, ó. Quero encerrar essa... Essa mission. Poder, a hora que for comer, tá de boa. Opa, pera. Será que é do mesmo lugar lá, mano? Acho que... Pera aí. O capitão tá nesse lugar. Ah, aqui, ó. Tá negócio de à noite também. Tudo à noite, hein. Porque o jogo, no 2, acho que eles vão forçar a gente ficar... Fazer mais coisa à noite, né, do que no 1, pelo jeito. Contentor de inimidor, próximo. Ai. É, tá aqui dentro. Parece que tem alguma criança brincando muito doida aqui, né, velho? Ó. Deixa eu botar pra bater aqui no joguinho aqui, gente. Rapidão. Caraca, velho. Mano, será que é zumbi? Pera aí. Tem uma outra... Tá, vamos ver. Que 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 é o zumbi doido aí, mano? Tá muito pistol. Tá muito pistol. Rapaz, esse aqui não é zumbi, não. É, isso não tem graça, droga. Hum... Um buraco mesmo. Ué, de grátis assim? Será que tá aqui o inibidor? Ué, passa assim? Não acredito. Caraca, tio. É nóis. É, precisa de mais um, ó. Ah, nem fudendo. Diz que já ia dar pra upar um pouquinho o vigor. Ué. Tô uma brincadeira aqui, tá? Eu tava andando com os moleques e achei o corpo Acontece muito Ele tava morto mesmo A gente conferiu o corpo E eu peguei a coisinha de socar Porque achei que alguém fosse pagar uma graninha por ela Caralho menor A criancinha aí tá com, né mano Passando a faca aí nos presuntos Levando o anel, colar, bota Lázaro Maia, eu preciso dessa arma Ela é muito importante Tá achando que eu vou simplesmente entregar essa coisa Sei lá o que é pra você? Tá maluco? O nome dessa coisa sei lá o que é Lázaro E ela pertence a um pacificador muito importante Tudo isso pode gerar uma guerra Você pode ajudar a achar um assassino Tá bom Eu te dou essa coisa idiota Mas por 500 É dinheiro demais, garota Claro que é A vida é cara pra cacete Eu tenho que comprar água E um marcador pro meu irmão Ele vai fazer 12 anos já já Posso te dar 10 E essa é minha última oferta Fechado Ninguém queria comprar mesmo? Caraca Ai, ai Acerta aí A galera é montar a Amazon daqui da cidade Pra que um dia Você vai ver Ué Justo Temos um acordo Ai, caraca É Tem mais inibidor aqui? Legal Entrega lá pro Heitor Vai ser um presente de adversário perfeito pra ele Mesmo que eu não faça ideia de quando o idiota nasceu Eu vou estar perto da estação de metrô Ok Essa negociação Tá quente Dô 10 Ah, né Será que deu aqueles 10 ienes melado lá do Yakuza? Ah, esse outro inibidor deve ser aquele que só vai dar pra fazer noturno, né? Tá, vamos lá Entregar isso aqui Ficar numa paz com os pacificadores Vamos embora Uh Deixa eu ver como que eu vou dar um salto lá pro outro lado agora Acho que é aqui, ó Quase Caraca, tá longe, né, véi? Será? Nossa, deu, véi Caraca, mano Será que ele consegue? Ué Eu tô flutuando, mano Ué Porque não agarrou de fato Acho que não dava, não Pra subir por aqui, véi Eu só dei sorte mesmo, tá vendo? Ai, ai, ai Acho que dá pra descer ali por dentro, será? Tipo um tobogã, véi Deja vu Ui, ó Melzinho grátis Encontro Ah, tá, o encontro Teve ali no azul, né? Que comentário é esse? Nossa Trontinho de sangue Obrigado pelo exubi aí, véi Cara, sirene aí Dá medo, véi Não quero essa arma Bosta, não Ai, cacete Tem que dar o chutinho Quando pula, né, véi? Vem de cima pra baixo, sim Ui Tá, vamos lá Falar com o Aitor Grande otaku fedido Não, Ander Sem, sem 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 sub, galera Pede AD aí, véi É hora de vocês se vingarem, mano Ai, ai Alguém pedir aí, véi Tem que alguém pedir Só isso? Fraco Opa Ele mandou Mandei Ai, ai Será que ele tancou, véi? Olá, cidadão Bem-vindo ao centro de comando Dos pacificadores Da antiga Viledor Tá, vamos lá, gente O peregrino voltou Espero que não De mãos vazias Eu achei o Lázaro Impressionante Eu tinha razão Em acreditar Que você conseguiria Abrir portas Que nós não conseguimos Onde está o maldito? Na zona dos frigoríficos Você não deixou ele escapar, né? Pode ter sido o assassino Foi uma menina Ela deve ter uns 10 anos Ela não matou ele Só saqueou o corpo Para, continuamos isso depois Deixa a gente Subiu de patente? Parece uma constelação No seu braço Essas tatuagens São de hierarquia Ficamos sem recursos E as tatuagens Eventualmente Substituíram as medalhas Elas mostram A nossa hierarquia Tipo na prisão? Prisão ou exército É tudo igual Tem sempre uma hierarquia Eu fiz o que você queria Agora é sua vez Me coloca no centro Abri o túnel Até o Central Loop Não está incluído No meu pagamento, peregrino O comando Quer que eu encontre O assassino Heitor, você prometeu Fica frio, peregrino Eu compro as minhas promessas Primeiro Pega isso Uma mostra de gratidão Heitor Eu tenho que chegar no centro Deu pra entender? Você está procurando alguém, certo? Eu também quero chegar no Central Loop Minha esposa e filhos estão lá E eu não posso protegê-los Enquanto estiver aqui preso O túnel será aberto Quando eu encontrar o assassino Deu pra entender? Você pode me ajudar? Ou esperar até eu resolver isso sozinho Vejo traços de sangue Nas lâminas do Lázaro O Lucas conseguiu ferir o assassino Antes de morrer O filho da puta Deve estar com um corte feio Se você encontrar ele pra mim Você não vai só me ajudar Mas vai ajudar a si mesmo Beleza Você tem algum suspeito? O comandante foi assassinado no bazar Tem que ter sido um deles As pessoas do bazar são simples Porque arriscariam te desafiar É por isso que eu quero descobrir a verdade Antes que chegue a ordem Pra usar força E além disso As aparências enganam Eles querem se livrar de nós Eles acham que a anarquia É a chave pra criar um novo mundo Bem, tem bastante anarquia hoje em dia O Kau é um vigarista falso piedoso Que engana os outros Com discursos bonitos Ele diz que todos são iguais Mas isso é mentira Você não pode ser líder E ser igual ao mesmo tempo Vou atrás do assassino do Lucas Esplêndido Esse é o seu ingresso pro centro Volte ao bazar Mais alguma coisa que eu deva saber Antes de ir? Sim Pra falar a verdade Mas É segredo total Nenhuma palavra pode sair daqui Parece sério Quem matou o Lucas Pegou um pequeno troféu Arrancou a tatuagem Da porra do braço dele Eles mutilaram o cadáver Que coisa mais sem noção É sério É um pacificador É um pacificador Se o pessoal descobrir Que o Lucas foi desonrado assim Eles vão pirar E vai ser uma guerra Tô te contando Porque se achar esse Troféu Então você acha o desgraçado Que matou o Lucas Saquei Vou indo agora Mano Foi um pacificador Que queria ser lido No lugar do Lucas Certeza Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Deixa eu chamar Quer comer né Espaquinho Tá na hora né E com isso Também acho que eu vou me despedindo De vocês Acabou minha hora já Gente É Espaquinho Tá cheirosinho Tá com cheiro de Quem tomou solzinho Bom gente É Vou encerrar por aqui Depois a gente continua Depois a gente continua Top Top Amanhã já não vai ter evento Quer dizer Tem um evento Mas é rapidinho É curtinho Não toma tanto tempo Não toma tanto tempo